Música Fala rapaziada, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos Hoje trazendo pra vocês mais uma atualização pra quem já tem o programa de esquemas elétricos pago PragmaFix Eles fizeram uma atualização agora pra versão 8.1.10 E a gente vai ver como é que faz isso direto aí no sistema de vocês, beleza? Mas antes, eu já vou pedindo pra você Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todo, compartilha Se tiver gostando, vem ser membro do canal Precinho pequenininho e você me ajuda a fazer mais vídeos como esse Pra você que tá começando, pra você que já tá na área, pra você que tá querendo trocar de emprego E vim pra área de reparo e manutenção de celular Beleza? Eu faço vídeos toda terça, toda quinta e todo sábado E eu falo de celular, de PC e tecnologia Beleza? Eu tenho aqui a PragmaFix na tela Eu venho aqui ó No check update dele Aqui ele já vai me dizer ó Tem um download Do da PragmaFix versão 8.1.10 Publicado dia 15 de junho Hoje é dia 17 O vídeo vai sair amanhã que é dia 18 Então Tá mais que na onda aí O que que atualizou o Beto? O Novas Novas ferramentas Que é o F E F E E Scanner Isso é um equipamento que eles estão adicionando Dentro da PragmaFix Pra você que tem a PragmaFix Esse equipamento ainda não vende no Brasil Mas em breve Vocês vão ver Que isso vai vir pra cá E quando vem O amigo Beto junto com o Burini Que é o representante autorizado aqui no Brasil Vai me informar Ou vai informar os clientes dele Dizendo que chegou Beleza? Quer comprar a PragmaFix? Aqui embaixo ó Passa ali Ih não tá não Pera aí Ah garoto Ó Pera aí que a gente Ó Aí ó Quer comprar a PragmaFix? Aqui embaixo tá passando ó Burini Tá aí ó Só entrar em contato com ele É uma ferramenta muito completa Tem muita coisa de Android e de iPhone É uma das melhores Tá? Eu acho ela tão boa quanto a Borne E aí os preços é que variam entre elas E falo pra vocês Já vem aquela dúvida que todo mundo fala comigo Beto qual é o melhor? Galera Essa é uma das três que eu mais uso Já falei Eu uso a PragmaFix Eu uso a DZKJ E uso a Borda Agora de um tempo pra cá Eu tô usando também a Orion Que é uma Um programa de esquemas elétricos bem legal Então vai comprar Então vai comprar Entra em contato com esses caras aí ó O Burini Que é responsável pela PragmaFix E vê lá o precinho Beleza? Continuando o vídeo aí Sem mais delongas Aqui ó Vamos dar net Vou trazer aqui pro ladinho Ó Net Ele vai fazer o download Tem que ter a internet Senão não funciona desse jeito Tem que desabilitar o antivírus Ó Meu antivírus tá desabilitado Eu uso a Mast Porque em breve a gente vai trocar de antivírus Eu vou fazer um vídeo aqui também no canal Beto Meu computador nunca teve antivírus Tem o antivírus do Windows Também é bom Tá bom? Clica ali ó No install Tá dizendo ali que vai instalar algumas coisas A gente dá next 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 Install Aí a gente não precisa configurar nada Finish Lembrando sempre Desabilitem o antivírus Pra instalar qualquer programa De esquemas elétricos pagos Porque eles mexem com a configuração do sistema E o sistema acha que você Tá botando algum vírus nele Acabou de instalar Ele tem aqui ó Voda a PragmaFix Deixa marcado Finish Já criou os dois novos ícones ali ó Agora ele vai chamar aí a PragmaFix Aqui é o meu antivírus querendo voltar Eu já clico aqui no sair Fechar A PragmaFix A PragmaFix aí voltando Deixa ele habilitar o login aqui Habilitou o login Login Versão 8 Aí ó Versão 8 1 10 10 Viu de 60 Tá vendo Então aqui ó Ele já tá dizendo o que que ele tá adicionando aqui ó Toda hora vem coisas aqui Tablet tab 3 ó Por favor de colocar aqui ó Pra você que tá querendo saber se tem tablets dentro da PragmaFix Aqui ó A gente vem aqui ó No Fone esquemático Não pergunta hein Samsung Acho que não é nem aqui não hein Peraí Deixa eu ver se eu vou Ser aqui É Ó Série T de tablets Ó Isso tudo aqui é tablet ó É Por favor Complete seus dados Ou Mude a senha É Meu ZNM Certo Nelo Céu 1 Vai Fizendo meu Whatsapp Eu vou colocar meu Whatsapp Eu vou dar uma pausa aqui Voltei Já fechou Aqui ó Série P Né Existe algum estado de descrição da série P Aqui ó Tudo isso aqui de tablet ó Tá vendo Tá vendo O 580 né 318 ó Tem vários tablets aí ó 585 É Não tem só Ó Tab 3 ó E tem a série P E tem a série T Ó T500 ó Aqui ó Tudo isso é tablet Então rapaziada aí ó Tabi é T-Shark 2 E é isso Beleza Espero tá ajudando vocês sempre Atualização Da Pragma Fix Versão 8 1 10 Build 60 Pra você que tá aí com ela Instalada Saiu essa versão aí Novinha Show de bola Tem tudo aqui ó Todos esses fabricantes Motorola Samsung Nokia Opo Né Aqui é só A área de esquemático Mas você também tem os Data Sheets Você tem os Bitmap Isso tudo eu tenho vídeos Anteriores falando de como é que é a Pragma Fix Beleza Tudo isso aí galera ó Esquemáticos de computador Bitmaps de computador Hoje em dia Além dos Programas de esquemas elétricos Estarem falando sobre Celulares Eles também estão colocando Conteúdo de Computador E notebook Pra você justamente Ganhar o teu dinheiro na bancada Que é o que eu faço aqui com vocês Beleza galera Então vamos lá Sem mais delongas como sempre Deixa teu like Se inscreve aí no canal Marca o sininho todos Compartilha Se tiver gostando Vem ser membro do canal Precinho pequenininho E você me ajuda a fazer mais vídeos como esse E o YouTube sabe que a gente está fazendo a diferença Beleza Eu falo de celular De PC E de tecnologia Meus vídeos são toda terça Toda quinta e todo sábado Vem comigo Passa pro colega Compra uma Pragma Fix Se achou caro Vem aí com um burinho Tá passando aí embaixo Existem outras ferramentas Pagas Um pouco também Mais acessíveis Vem lá com ele Fala que vem indicado pelo Beto Melo Beto Céu Beleza? Beto Melo Um abraço Boa noite Vem lá no Tchau Tchau Vem aqui